O boletim é onde são inseridos os registros que retratam a realidade da utilização dos testes rápidos distribuídos pelo Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais para o Brasil e tem como objetivo monitorar a utilização para que municípios, estados e o departamento tenham informações para aprimoramento de sua gestão. Nele, são informados os quantitativos de testes perdidos, de testes inválidos e em qual situação os testes foram realizados. Desta maneira, no preenchimento do boletim, as informações são inseridas em testes e não em kits. O boletim conterá também as informações dos testes reagentes consolidadas mensalmente. As unidades de saúde que realizam os testes rápidos são as instituições que possuem as informações precisas de utilização e são as responsáveis pelo preenchimento mensal do seu boletim. As coordenações estaduais, as regionais e as coordenações municipais são responsáveis pela consolidação das informações do boletim de todas as suas instituições vinculadas. Acesse o sistema em sysloglab.ides.gov.br. Na tela inicial, constam os principais informes de comunicação referentes ao SyslogLab. Insira o login e a senha fornecidos por e-mail para acesso ao sistema. Clique em entrar. Na primeira tela, após o login, a UF já virá pré-selecionada de acordo com a UF de cadastro do usuário logado. Selecione a instituição para a qual deseja preencher o boletim e clique em confirmar. Nessa simulação, iniciaremos o preenchimento do boletim de uma unidade de saúde e continuaremos nossa explicação com as consolidações até o nível estadual. Você será levado à tela inicial de sua instituição, que contém os principais informes de comunicação referentes a redes de testes rápidos. Para preenchimento do boletim, clique em Boletim, depois em Boletim Solicitante. Clique no teste rápido do qual se deseja preencher o boletim. HIV, sífilis ou hepatites B e C. No caso, vamos escolher HIV. Será apresentada a lista de meses de referência para preenchimento do boletim. Lembre-se que o preenchimento do boletim estadual deve ser feito até o dia 10 de cada mês e cada estado deve combinar com sua rede os prazos de preenchimento por parte das unidades de saúde municipais e regionais. Há três status possíveis para o boletim. Aberto, ou seja, disponível para preenchimento. Fechado, ou seja, o boletim já foi preenchido, gravado e enviado para a instituição do qual a unidade recebe os testes. E indisponível, que é quando o boletim ainda não está disponível para preenchimento, por ser um mês futuro. Somente é permitido incluir, alterar e excluir dados do boletim enquanto ele estiver aberto. Caso seja necessário corrigir um boletim já fechado, entre em contato com o departamento. Vamos ao preenchimento. Escolha o mês desejado. O boletim desse mês será apresentado para preenchimento. Os dados do usuário que acessou o sistema serão apresentados como sendo o autor do preenchimento do boletim. O campo Data do preenchimento será preenchido automaticamente pelo sistema com o dia corrente. O campo Data do fechamento será preenchido automaticamente pelo sistema após o fechamento do boletim. O campo Observações estará disponível para inserção de informações consideradas relevantes pelo usuário. Agora, vamos para a inserção de informações referentes à utilização dos testes. A primeira informação a ser inserida é a quantidade de T1 que tiveram resultados reagentes, ou seja, o total de testes utilizados como triagem com o resultado reagente no mês em questão, independente do fabricante. Depois, você deve inserir a quantidade de T2 que tiveram resultados reagentes, ou seja, o total de testes utilizados como confirmatório com o resultado reagente no mês em questão, independente do fabricante. Finalizando o preenchimento dos campos, clique em Confirmar. Essa confirmação habilitará o preenchimento da segunda parte do boletim. Uma tabela será apresentada para preenchimento das informações sobre a utilização dos testes. Para preencher os campos, clique no insumo desejado. Uma tela será aberta para preenchimento das informações do insumo selecionado. A primeira parte da tela se refere aos testes realizados. Insira um quantitativo de testes realizados, considerando a sua forma de utilização. Rede cegonha, mobilização, treinamentos ou rotina. O sistema fará a soma automática do total de testes utilizados. Na parte de testes inválidos, devem ser reportados os testes que não geraram resultados válidos, ou seja, testes que não apresentaram a linha de controle. Esta informação é de extrema importância para a solicitação de reposição de testes por parte do fornecedor. Para inserir as informações, digite a quantidade de testes com resultado inválido no mês em questão e seu lote. Ao clicar em Inserir, o sistema apresentará uma tabela com o quantitativo de testes inválidos por lote. Caso seja necessário incluir testes inválidos de um outro lote, basta inserir o quantitativo e o referido lote e clicar em Inserir. Caso haja necessidade de alteração, o sistema permite a exclusão dos dados lançados. Para tanto, clique em Excluir. O sistema faz a soma automática do total de testes inválidos. Os testes perdidos também devem ser reportados. Para inserir as informações, digite a quantidade de testes perdidos no mês em questão, selecione da lista pré-existente o motivo da perda e insira o número do lote. Caso o motivo da perda não seja nenhum dos listados, clique em Outros. Ao clicar em Outros, o campo Descrição do motivo da perda será habilitado para preenchimento. Assim como no caso dos testes inválidos, ao clicar em Inserir, o sistema apresentará uma tabela com o quantitativo de testes perdidos e seus motivos. Inclua outras perdas caso necessário. Caso haja necessidade de alteração, o sistema permite a exclusão dos dados lançados. Para tanto, clique em Excluir. O sistema faz a soma automática e apresenta o total de testes perdidos. Ao finalizar o preenchimento, clique em Gravar. Quando gravado, o sistema informará em verde, na parte inferior da tela, a frase Registro gravado com sucesso. Clique então em Fechar. Após gravar e fechar, o insumo que foi preenchido ficará da cor azul escura, sinalizando que o preenchimento foi concluído. E as informações aparecerão nas colunas. Todos os insumos devem ter suas informações preenchidas. Caso a unidade de saúde não tenha utilizado algum dos insumos, os campos devem ser preenchidos com zero. Ao finalizar o preenchimento de todas as informações da tela e todos os insumos e estiverem da cor azul escura, clique no botão Fechar e Enviar. Os dados serão gravados e estarão disponíveis para a instituição que distribui o TR e a unidade executora consolidá-los. Aparecerá na tela a frase Boletim fechado com sucesso. Agora, vamos apresentar a consolidação do boletim por parte de uma coordenação municipal. Esta consolidação consiste em fazer o somatório dos dados de todas as unidades de saúde vinculadas ao município, para que se tenha a informação total e real da utilização dos testes em todo o município. O primeiro passo é identificar quais instituições vinculadas a essa coordenação preencheram seus boletins, para que não haja inserção de dados em duplicidade. Para isso, faça o login no sistema, selecione seu município, clique em Relatórios e selecione o relatório Boletim mensal para avaliação e uso. Selecione o teste, escolha o mês de competência e clique em Gerar relatório. O seguinte relatório será apresentado. A primeira tabela apresentará as unidades vinculadas à municipal que ainda não fecharam seus boletins. Abaixo aparecerão os resumos dos boletins das unidades de saúde que já terminaram seu preenchimento. Volte ao SyslogLab para a consolidação do boletim da municipal. Clique em Boletim consolidado e depois em Boletim consolidado novamente. Selecione o teste rápido do qual se deseja preencher o boletim. Escolha o mês de referência para preenchimento do boletim e o mesmo será apresentado para preenchimento. Confira os dados do usuário e inicie a consolidação das informações referentes à utilização dos testes realizados pelas suas unidades de saúde. O sistema trará no campo à esquerda o somatório dos dados de testes de triagem reagentes inseridos pelas unidades de saúde vinculadas ao município e, no campo da direita, o somatório dos dados de testes confirmatórios reagentes inseridos pelas unidades de saúde vinculadas ao município. Aqui temos duas situações. Identifique no relatório apresentado se todas as unidades de saúde vinculadas preencheram seus boletins. Caso positivo, basta você confirmar os valores apresentados. Caso alguma unidade de saúde vinculada não tenha preenchido o boletim, entre em contato com ela para saber os seus dados e some o quantitativo dessas unidades com usar informada no sistema. Desta forma, a informação inserida será a de real utilização por todo o município. Neste exemplo, percebemos que uma das unidades de saúde não preencheu o seu boletim e, portanto, o sistema não está trazendo automaticamente os dados dessa unidade. Obtivemos por e-mail os quantitativos dessa unidade. 12T1 e 1T2. E vamos somar. Após confirmar, será aberta a tabela para preenchimento das informações sobre a utilização dos testes, que também já virá preenchida com os dados inseridos pelas unidades de saúde vinculadas. Da mesma forma que a tela anterior, faça a verificação de preenchimento por parte das unidades vinculadas e complemente as informações quando necessário. Não se esqueça de confirmar as informações de todos os insumos, de modo que eles fiquem da cor azul escura, sinalizando que o preenchimento foi concluído. Para o teste rápido DPP-HIV 1 e 2 da Fiocruz, os dados consolidados de todas as unidades desvinculadas são estes. Vamos somar as informações recebidas por e-mail da unidade que não preencheu o boletim e clicar em gravar, depois em fechar. Faça o mesmo para todos os outros insumos, de modo que eles fiquem na cor azul escura, sinalizando que o preenchimento foi concluído. Feche o boletim. Os dados serão gravados e estarão disponíveis para a instituição que distribui o ITR à municipal consolidá-los. A consolidação dos boletins por parte das regionais e do Estado ocorre exatamente da mesma forma. A diferença está no tipo de instituição vinculada. e diga a essa doença dos boletins por quadrinhos. O que você tem no tipo de instituição que deixou o quadrinhos. Obrigado.